Fala galera, beleza? Passo 5 na área aí galera, chegando aí o passo 5, né? Galera, passo 5 aqui agora, conforme a gente já vem abrindo aí esse canal, é algo muito simples, né? Agora praticamente galera, é você tocar o teu canal pra frente, tá? O canal tá aberto, a gente já fez a verificação aí, conforme o passo 4, olha, aqui meu navegador, eu geralmente deixo salvo aqui já, ó, pra mim entrar direto no estúdio, tá vendo? Aí é uma dica pra vocês, tá? Aqui no YouTube comum, aqui o estúdio, eu sempre deixo o estúdio aqui galera, por quê? Porque o estúdio a gente sempre vai precisar acessar, né? Pra poder responder os comentários e enfim, né? Que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Próximo passo agora, o passo 5, é você cuidar do teu canal, tá? Deixa eu ver aqui que agora ficou isso aqui, deixa eu ver se some aqui, sumiu, tá? É você cuidar do seu canal, então como que funciona isso, ó, vamos lá, no YouTube estúdio, cliquei aqui, ó, que eu já deixei salvo, mas no passo 3 aí, se eu não me engano é o passo 3 que eu ensinei como acessar aí o estúdio, né? Então tá aqui, ó, você vai entrar no seu estúdio, ó, deixa eu mostrar pra vocês, né? Aqui, ó, resultado do passo 4, tá vendo? Os dois vídeos que eu tinha, eu já coloquei aqui capa, tá? Que eu não tava conseguindo por conta do... por conta da verificação que eu não tinha feito, né? E aproveitando pra falar pra vocês, eu tenho vídeo aí no meu canal, se você procurar, de como fazer upload de vídeo, tá? Se você falar, poxa, eu tô vendo tudo isso, mas nem sei como subir o vídeo, tem vídeo aí no meu canal, procura aí como fazer o upload, que é subir o vídeo, na verdade eu coloquei assim, subir o vídeo, tem aí no meu canal, tá? Esse canal aqui é novo, como eu falei pra vocês, né? Então vamos lá. O passo 5, galera, é você, ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Meu, publica pelo menos, pelo menos, vou até virar aqui, ó, deixa eu ver como é que tá o cabelo aqui. Tá meio ninja, deixa eu... deixa eu colocar aqui, senão vocês vão se assustar. Pronto, galera, não melhorou muita coisa não, mas tá, tá, tá um pouco melhor, né? Falar pra você aqui, ó, publica pelo menos um vídeo por semana no seu canal, tá? Não adianta você abrir o canal, como a gente acabou de abrir esse canal novo aí, que eu acabei de mostrar pra vocês. A gente fez o passo a passo, né? Agora o passo 5, galera, é você publicar pelo menos um vídeo por semana no seu canal, pelo menos, né? Eu creio que você vai gravar mais, pode subir vídeos aí, tranquilo, tá? Não sei qual é o teu nicho aí, qual é o teu... do que você vai fazer vídeo, mas, meu, começa a publicar vídeo, porque... Aqui não é igual Instagram, Facebook, que tem essa questão de postar agora, depois, enfim. Não, aqui você pode postar, né? Principalmente se os teus vídeos forem de entretenimento ou algo que ajude as pessoas. Então, meu, posta. Tem dia aqui que eu posto 2, 3, 4 vídeos no mesmo dia e não tem problema, entendeu? O que vai contar agora é você fazer os vídeos, você começar a subir vídeos, coloca a capinha, como eu te falei, faz capa. Eu deixei aí pra você o link do programa que eu uso, tá? Que, inclusive, daqui a pouco, quem sabe eu mostro pra vocês de novo, apesar que tem aí no canal. Então, publica os teus vídeos, coloca uma descrição legal, coloca uma capinha bacana e... Porque agora não tem mais muito o que fazer, entendeu? Agora é você publicar os vídeos, acompanhar os comentários, né? Que é você responder a galera aí. Por quê? Porque agora você vai começar a ganhar escritos e visualizações, né? Porque agora os próximos passos, que é questão de monetização e tudo mais, mas agora, galera, ó, agora a gente tem que correr atrás dos primeiros mil inscritos, tá? Antes disso, você não consegue monetizar. Então, primeiro, mil inscritos a gente precisa conseguir pra esse canal novo. Eu também vou fazer isso porque eu acabei de abrir o canal e esse é um canal que eu quero desenvolver ele. Então, eu vou começar a fazer mais vídeos, correr atrás dos primeiros mil inscritos, né? E como que eu vou fazer isso, meu? Convida a galera aí, fala pra... Por isso que é importante você colocar os vídeos, entendeu? Coloca pelo menos três vídeos e começa a anunciar o teu canal pros teus conhecidos aí. Fala, ó, tá aqui o canal, tal, tal. Aí vai ser... Essa galera aí vai ser teus primeiros inscritos, entendeu? E aí você vai ganhando inscritos, visualizações e vai colocando vídeo. Aí depois que a gente conseguir os primeiros mil inscritos e tem que ter uma quantidade X aí, não lembro agora exatamente, acho que é quatro mil horas, não lembro agora. A gente pode confirmar isso depois. Tem que ter, pra poder começar a monetizar até, tá? Que é ganhar dinheiro, né? Pra poder monetizar você tem que ter pelo menos mil inscritos e uma quantidade X de visualizações aí, né? De horas de visualizações por mês. Antes disso você não consegue monetizar. Eu vou mostrar pra vocês aqui, que daqui a pouco eu viro a câmera e mostro, que a gente não consegue monetizar os vídeos ainda, tá? Mas é por causa disso. Tem que correr atrás dos primeiros mil inscritos e ter X horas aí de visualizações, tá bom? Então, como que a gente vai conseguir isso? É trabalhando, galera. Às vezes o pessoal pensa aí que a galera do YouTube aí não faz nada, colocou um videozinho. Não, não. Não é não. É trabalhoso o negócio. O negócio é fazer vídeo, publicar, correr atrás de fazer a coisa acontecer, entendeu? E não é da noite pro dia, né? Não é da noite pro dia, porque eu tenho uns canais aí, ó. Eu tenho um canal aí, posso até mostrar pra vocês, que ele veio me dar rendimento agora. Ele tem bastante tempo esse canal. Eu tenho alguns vídeos lá, né? E ele tem bastante tempo. Eu vou colocar esse canal no final desse vídeo. Quem quiser ficar mais um pouquinho pra ver, fica aí e dá uma olhada, tá? Mas é isso, galera. Agora é trabalhar e correr atrás disso aí. Eu vou continuar fazendo mais vídeos, tá? Conforme eu for tendo os desafios aqui nesse canal, porque eu acabei de abrir, né? Eu vou colocando mais vídeos aí sobre algum outro passo, alguma coisa que seja importante, tá bom? E não esquece do seguinte, ó. Presta atenção aí. Ó, não esquece, galera, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Aqui a gente tá no... A gente tá aqui no estúdio, ó. Quando você entrar, ó, sempre dá uma olhadinha nos comentários, né? Aqui não vai ter nada porque o canal é novo. Mas por quê? Porque essa interação aqui... Eu vou te mostrar no outro canal que eu tenho aqui, ó. Essa interação... De você responder, né? Aqui eu acabei de responder, tem poucos. Mas, ó, já tem um aqui, ó. Então, aqui, não deixa a galera sem resposta, tá? Não deixa a galera sem resposta, porque é isso aí que vai trazer pra você aí uns inscritos e o pessoal se manter aí, tá bom? Porque você também precisa... Não adianta a pessoa chegar no teu canal e ficar lá largada, entendeu? A galera tem que ter um respaldo aí. Apesar que eu não sei de qual é o teu canal. Mas ainda que seja algum comentário, vamos supor que o teu canal é de humor. A galera foi lá e colocou kkkk. Se você puder dar uma resposta lá, entendeu? Não deixa a galera... Galera solta aí não, porque... Porque é mais difícil, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse canal aqui, ó. Cadê? Ó, eu vou entrar num canal aqui, galera, ó. Esse canal eu tenho há muito mais tempo. Tá vendo esse canal aqui, ó? Eu tenho há muito mais tempo. Então, aqui, ó, eu já tenho, ó. Eu tenho mais de 3 mil inscritos. Se eu for olhar aqui na... Se eu for olhar aqui no estúdio, eu tenho bastante horas de visualizações aí, né? Mas eu vim ganhar... Eu vim ganhar a primeira monetização desse canal agora. E esse canal tem bastante tempo mesmo. Vou até olhar depois. Deixa eu ver aqui. Esse mês aqui, por exemplo. Vamos lá. O que que tem aqui? Taxa de cliques, outras coisas aí. Não, achei que já tivesse aqui. Não tem, não. Deixa eu ver aqui. Nas estatísticas aqui. Só que depois você começa a mexer pra você entender, né? Ó, por exemplo. Esse canalzinho aqui, ó. Que faz tempo que eu não publico nele. Esse canal, ele tá parado, né? Mas você vê que mesmo parado, eu recebi aí uma monetização dele aí depois de bastante tempo que ele tá no ar aí, né? Tem alguns vídeos aí, ó. Que estão rolando aí já faz bastante tempo, né? Mas é um outro canal meu aqui também. Mas, ó. Esse canal teve 17 mil visualizações nos últimos 20... Ó, você vê. Um canal que tá parado. Eu não posto vídeo aqui há mais de... Mas muitos meses mesmo. Mas os vídeos que estão aqui, ó. Geraram mais de 17 mil visualizações nos últimos 28 dias. Então, cara, o negócio... E agora foi a primeira vez que eu recebi, né? Deixa eu ver aqui. Aqui não vai mostrar. Mas se eu vier aqui, ó. Isso que eu tô te mostrando aqui agora... Isso que eu tô te mostrando aqui agora é... Você vai mexer com isso mais pra frente, tá? Que é a Google AdSense. É por onde você vai receber o... O dinheiro que vai vir no seu canal, né? Porque isso, se você, de fato, tocar o teu canal... Isso aí vai ser automático, tá? Você vai começar... Tá vendo, ó? Aqui tá em dólar, ó. Aqui tá em dólar. Ó, 117 dólares. Vai dar aí... Não sei quanto que tá a cotação do dólar agora. Mais uns 500, 600 reais. Que eu vou receber agora... Desse canal, tá? Então, aí tem umas questões de colocar... Colocar conta, tal. Que depois eu falo pra vocês, né? Porque agora, como eu falei... Agora a gente tem que correr atrás... De postar os vídeos... Responder pra galera... E fazer o canal crescer. Ganhar os primeiros inscritos... E visualizações... Enfim, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida voltada... A tudo isso que foi falado... Manda aí nos comentários aí... Que a gente tenta se ajudar aí. E como eu falei... Conforme eu for mexendo nesse novo canal que eu fiz... Vai aparecendo coisas novas... Eu vou publicando pra vocês aí... Pra ajudar a turma toda aí, beleza? E tamo junto aí... Vamos pra cima aí... Valeu, tchau, tchau!